Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, nós estamos recebendo de Deus uma bênção que aqueles irmãos que não vieram no dia do juiz, eles vão ter que responder a nós. Os que têm a justificativa, têm a justificativa, mas aqueles negligentes vão responder. Às vezes, seja esse o desafio, o bolinho está dentro deles, é um cansaço. Quantos irmãos que trabalhavam na rua, iam pagar para cá, não perderam o preço, vão pensar, mas estão ali. Irmãos, às vezes o bolinho é só uma desculpa para os nossos filhos. A nossa palavra. Quantos bolinhos que realmente nos afrontaram? Nós contaremos a palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a Líderes de 37. Aí nós temos o Cante de Vitório, Romanos 8, 37. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por Aquele que nos ama. Mas antes disso, ele vai falar, ele vai citar algumas coisas. Ele vai colocar para nós, no versículo 31, diante desse que Deus põe a essas coisas. Se Deus é por nós, quem será por nós? Que coisas são essas? Aí começa a liberar a parte do versículo 33. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justiça. Quem nos condenará? Pois é, Cristo quem morreu, ou antes quem escutou dentre os mortos? O qual o que está direito de Deus também tem sempre por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A figuração, a goxa, a exceção, a fome, a humildade, a humildade, a humildade, a humildade, a humildade. Como está escrito, por amor de edição, nos entrega à morte todo dia. Fomos encontrados como filhas para a humildade. Por amor de edição, nos entrega à morte todo dia. Agora Paulo, como dizia, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos aborre. Eu me fiz a palavra aqui, por aquele que nos aborre. Nossa vitória é garantida, não pela nossa capacidade, não pelos nossos recursos, não pelos nossos membros, mas por aquele que nos aborre, Jesus, Deus nos aborre. É preciso mesmo nos aborre. É preciso 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 nos aborre. A cruz para Jesus foi uma volta difícil. É como Deus é. Para nós. É a volta disso. A grava, a princesa cruz, não negligenciava, não negrava Jesus. Diante de qualquer circunstância, qualquer situação, permanecemos, vimos, creio que a nossa vitória, ela já está garantida por Jesus. A morte do Cristo na cruz foi para nos dar a vitória e ele morreu. Ele desceu a morte, ele voltou para o Pai e está recendendo por nós um dia que virá-nos pescado. Para que nós recebamos a cor recompensa da nossa fidelidade, da nossa retiência ao Senhor. E o exemplo de Davi, seja Deus que o Senhor, que nós possamos cuidar, sabendo que Deus está cuidando por nós. Deus que Deus quer nos abençoar por seu nome. Que a palavra do Senhor possa continuar andando, fazendo fidelidade em nossa vida, nos fortalecendo, nos fortalecendo, nos fortalecendo, para que nós possamos sair dessa batalha entre nós e não entre nós. Mas... Que a palavra de Deus, que a gente quer nos fortaleceria, nos fortaleceria e não entre nós. E existirá eternamente. Pai, o Senhor nos criou. Para que nós pudéssemos testificar o teu nome. Queremos, Deus, diante da tua palavra. Pedir que a nossa fé. Seja aumentada. A nossa confiança seja, Pai, não no nosso braço. A nossa intelectualidade. Mas que a nossa confiança seja possível. Que a tua palavra, Senhor, traga refrigério. Que a tua palavra nos fortaleça. Que a tua palavra nos faça vitoriosos. Que os gigantes, ó Deus, estão tentando contra nós. Nós queremos ver o nosso carreiro como um. Pela força da tua palavra e do poder da tua palavra. Obrigado, Senhor. Porque um dia o Senhor nos resgatou. O Senhor nos livrou, nos libertou. Hoje, nós somos vivos. Não temos o que temer. Nós precisamos de vigilância. Nós precisamos de solidariedade. Aterna. Nós precisamos, ó Pai, conhecermos mais o Senhor. E só iremos de conhecer cada vez mais. Conhecer a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa fome da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a cada momento, a cada dia. Lemos, estudamos, observamos os preceitos do Senhor. Tira o palmo, ó Deus. Porque tu és Deus presente em nossa vida. Continue, eu posso. Não me deixo. Aceita-nos, ó Deus. Pela tua infinita e dizendo, corta o que nós te pedimos. Pois receba-nos, aceita-nos. Aceita-te o corpo que nós te prestamos, ó Deus. Agora vamos agradecer para o Senhor, o nome do teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém.